Paraíba Comunidade, oferecimento Agronil, pensou irrigação? Lembrou Agronil, revendedor, líder em produtos para irrigação, Mamanguape. Oi, bom dia! O Paraíba Comunidade está começando, é uma honra contar com você nessa manhã, viu? Na edição de hoje do Paraíba Comunidade, vamos saber quais as alternativas para empreender em casa durante a pandemia. Você tem percebido que está difícil da conta das despesas? O dinheiro não vem ou o que tem não está dando para quase nada? Bem, a gente tem alternativas agora para a área de vendas e que não só pode trazer retorno financeiro, mas é uma boa saída para ocupar a mente nesses dias difíceis de pandemia. Nós vamos mostrar uma receita que rende um bom lucro, hein? O custo médio é de R$ 3,50 e você pode vender por, no mínimo, R$ 10. Eu estou falando da receita de cuca, que é versátil e pode ter vários recheios. Se você não tiver um certo dom para a cozinha, tem opções de artesanato também. Você pode fazer caderninhos com costura. Tem dica de especialista hoje, hein? Ele vai falar sobre os perfis de quem tem potencial para empreender e, principalmente, como se diferenciar da concorrência nesse momento de pandemia. O Paraíba Comunidade começa agora! E nós vamos começar aprendendo a fazer uma cuca. É uma receita tipicamente gaúcha, que tem feito sucesso em outras regiões do país. Ah, e o detalhe é que você vai gastar, no máximo, R$ 3,50 e consegue vender por R$ 10. Uma boa pedida para quem tem facilidade na cozinha, né? Então, simbora aprender a fazer essa delícia! Depois da massa descansada, nós vamos ver no próximo bloco como é feito o recheio da cuca e como ela fica depois do forno. E ainda no próximo bloco, um especialista vai falar sobre os perfis de empreendedores. Quem sabe você se descobre nesse período de isolamento em casa, hein? Eu volto num instante só. Não saia daí! Paraíba Comunidade, de volta! Vamos ver a segunda parte da receita de cuca. Agora vamos à etapa do recheio, que pode ser bem variado. O professor de gastronomia preparou três sabores, uva, goiabada e banana com canela. Para rever o passo a passo da receita de cuca e a preparação dos recheios, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que ele te leva direto para o G1 Paraíba. Lá vai ter a lista detalhada de ingredientes para você experimentar, fazer essa receita, vender as cucas e ganhar dinheiro. O consultor de empresas Jorge Lucas nos enviou um vídeo para te ajudar a identificar seu potencial. Quem sabe você se descobre agora que tem sim vocação para empreender nesse período de isolamento social. Então, anota as dicas, hein? Daqui a pouco a gente volta com mais Paraíba Comunidade para você e com dica para quem tem talento com artesanato. Nós vamos ensinar como fazer cadernos com costura, que são os queridinhos para quem ama artigos de papelaria. Espera só um pouquinho que eu volto logo. Você tem talento com artesanato? Vamos aprender agora a fazer cadernos com costura, que são os queridinhos para quem ama artigos de papelaria. A designer Sara Nóbrega compartilhou esse conhecimento com a gente e nós vamos ver agora. Para ver outros detalhes de como fazer o caderno, é só acessar o Jornal da Paraíba apontando a câmera do seu celular para este QR Code. Lá você vai rever a lista de materiais, os custos e as dicas para a hora de vender. E se você quiser rever o Paraíba Comunidade de hoje, é só acessar o Globoplay. Essa edição está ficando por aqui, viu? Eu desejo a você um ótimo domingo, uma semana bem produtiva e cheia de cuidados. Lembre-se, use máscara, evite aglomerações. Até a próxima! Paraíba Comunidade Oferecimento Agronil Pensou em irrigação? Lembrou Agronil Revendedor líder em produtos para irrigação Mamanguape